Olá galera, tudo bem? Estou ao vivo aí já, estamos uns minutinhos, um minuto antes da nossa pedida. Deixa eu tirar aqui, vamos começar a esperar o pessoal chegar. O pessoal está chegando, entrando aí na nossa live. Nossa live. Oi Naldo, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui legal. Tudo bem galera, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se o Lucas já está aqui. Lucas, já entrou? Lucas, boa noite, boa noite irmão, tudo bom? Está fixado aí já o assunto. Hoje, hoje é live. Hoje, 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 domingo, hoje. Amanhã tem outra, amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Amanhã vai com o professor Léo. Aí Lucas, deixa eu dar o ok, visualizar. E aí Léo, tudo bem Nunes? Como é que está o passo fundo aí? Show de bola? O Zezar, bem-vinda. Grande, Lucas, monstrão. E aí, tudo bem? Escuta bem aí, filho. Estou escutando tudo, e você? Eu? Está ótimo aí, como é que você está? Você está bom aí? Estou bem, estou bem, graças a Deus. Como é que foi o domingo aí na Bahia, tudo certo? Tudo certinho. Teve o acarajé? Não teve? Hoje não teve acarajé, não. Já entrei em dieta, vou ficar magro de novo. Aí não teve acarajé hoje, não. Infelizmente. No caso, tu vai ficar magro porque tu tá gordo. É isso? É, eu tô gordo. Tô gordo. Agora eu vou ficar mais bonito, mais definidinho, entendeu? Bonito também não exagera, né, Lucas? Tu vai ficar apagado. O shape vai ficar bonito. Certo? Ainda bem que tu já casou, né, Lucas? É, não preciso mais me preocupar com esse tipo de coisa. Já tô encaminhado já. Agora tá tranquilo. Sensacional, cara. Sensacional. E aí, Luquinhas, como é que você tá? Tô esperando o pessoal entrar e o pessoal tá entrando. Vamos começar a falar algumas coisas aí pra animar o pessoal, pro pessoal começar pra entender o que a gente tá por fazer. Eu fixei, Lucas, ali o comentário, a live, mitos e verdades sobre fisiculturismo. Isso aí, né? Isso. Então, essa é a nossa live. Por favor, faça as honras da casa. Lucas, te apresenta aí. Quem é o Lucas? O Lucas, ele é um apaixonado por musculação, fisiculturismo e atleta também, né? Por isso, por ser apaixonado por isso, por ver resultado nisso e por, de certa forma, estudar isso pra obter mais resultados. Eu acabei entrando de cabeça no meio. Aí, eu, inicialmente, estudava engenharia mecatrônica. Aí, porque não ia muito de encontro com o que eu gostava. Aí, eu me redescobri estudando educação física. Hoje, meu irmão que estuda engenharia mecatrônica, então, ele vai seguir meus passos anteriores. E aí, eu estou aqui, sou atleta e procuro ajudar as pessoas a não serem enganadas e não cometer alguns erros que eu cometi também no começo que, se eu talvez não tivesse cometido, eu teria mais sucesso ou, pelo menos, mais aproveitamento de tempo. Entendi. Quantos anos tu tem, Lucas? Eu tenho 28 anos. Ele vai ter dia 13. Aê! Parabéns pro Lucas! Sucesso total 28 aninhos. Lucas, me diz uma coisa. Desde quando que tu tá envolvido com a musculação aí? Desde 2006, 2007 que eu comecei. Comecei a treinar em casa mesmo. Meu pai tinha uns aparelhos. Meu pai sempre foi... Meu pai era lutador. Então, sempre teve essa motivação dentro da família. Comecei a treinar em casa e depois comecei a gostar e comecei a me aprofundar. Mais ou menos uns 12 anos. Quase uns 12 anos, na verdade. Mais ou menos uns 12 anos de treino, assim, pegado. Show, show de bola. E essa motivação veio de onde, Lucas? Foi primeiro pra, digamos, tirar a ideia de que... Porque eu tenho baixa estatura, eu era muito magro. Não sofri bullying por isso. Quer dizer, pelo menos se eu sofri, eu nunca liguei. Mas eu queria mudar meu visual. Eu queria ser mais vistoso no começo. E depois eu fui gostando disso. Eu comecei a me descobrir no treino. Quando eu fazia treinos mais intensos, eu me sentia bem, me sentia feliz. E hoje, eu acho que foi o que mudou muito a minha vida. Foi essa parte do treino. Porque, fora o resultado, é uma das melhores partes do meu dia. É no momento que eu estou treinando. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Não é só uma forma bonita de falar. Eu realmente me sinto bem treinando. E tu acha que... Eu vou traduzir algumas coisas. E tu acha que esse prazer que tu sente, ele tem a ver com essa questão da autoestima, assim, que ficou... Porque, na verdade, assim, o que acontece? Hoje tu é, de certa forma, uma referência para muitas pessoas, né? Em termos de objetivos alcançados. Eu até falei uma vez contigo no inbox, assim, que tu tens uma vantagem grande. E até, tu vê, né? Para alguns esportes, a baixa estatura, ela não é interessante. Exatamente. E é ótimo, é ótimo. Essa ideia de... Porque, assim, quando a gente fala de fisiculturismo, né? A gente está falando de uma coisa que envolve questões estéticas, mas que envolve muita ciência por trás, né, cara? Sim, com certeza. Envolve biomecânica. Pessoas que têm segmentos muito longos, dificilmente vão ter uma aparência interessante, porque o eixo fica muito afastado para levantar o eixo. Esse teu eixo mais curto, assim, que tu tens, qualquer... Eu vou falar uma palavra que não é verdade, tá? Qualquer volume, que não é qualquer volume que tu tem, mas, assim, te dá um aspecto de ser gigantesco, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí, tirando uma dúvida a respeito disso, quanto é que tu tem hoje, tá? Hoje, de perimetria de braço, hoje? Hoje, 47 centímetros, assim, sem pump, em média. Então, tu pega assim, 47 centímetros, é um braço considerável do ponto de vista de hipertrofia, mas dentro do mundo do fisiculturismo não é nenhum absurdo. Não, não, é não. E eu acho ele muito pequeno, por sinal. Não, e aí tu vê... Estamos melhorando. Não, mas aí tu vê o seguinte, visualmente, por motivo desse eixo, tu fica muito gigante, né? Muito gigante no visual. Parece bem maior, porque, proporcionalmente, pra minha estatura, ele já fica mais legal. Exatamente. Se eu tinha 80, um braço de 47 não ia aparecer muita coisa, por exemplo. Exato. Não, tá, ia ser monstro também, ia ser grande, mas não é a mesma proporção, né? É, no mesmo aspecto de vivo, não. Tá. Tu sabe me dizer assim, ó, tu tem de cabeça o braço de alguém, assim, do Phil Heath, alguém que tem... Acho que o Winkler, que é um dos maiores braços, atualmente, gira em torno de 62 centímetros. Tu imagina comparativo, né, cara? É muito mistura, é muito diferente. É muito grande. É muito tamanho. Que viagem. E me diz uma coisa, assim, a gente entende que, em termos de fisiculturismo, né, as pessoas, elas têm uma... Principalmente o leigo, e muitos profissionais que não vivem com isso, eles têm uma associação muito grande de que o fisiculturista é um cara muito forte, no sentido de levantar muito peso. No comparativo, assim, claro que tem fases e fases, mas, assim, no comparativo... O Henrique tá dando uma cola pra nós aqui, ó. O Levroni tinha 1,78 e 61. Bizarro, né? Muito grande. Muito grande, muito grande. E, assim, em termos de treinamento, assim, de realização de cargas, o que que tu acha mais importante para a tua preparação? Grandes cargas ou cargas menores, mas melhor realizadas, assim, que prezem um volume de treinamento maior? O que que tu manja dessa parada, assim? O que que tu diz sobre isso? Ó, eu já testei várias coisas, inclusive essas coisas que foram virando moda com o passado tempo, e depois foram voltando com outros nomes, esses métodos que, na verdade, e eu percebi que todos eles são variação de intensidade e volume no geral. Todos eles são variação disso. Perfeito. Quando eu percebi isso, e também por meio do Alexandre Atchê, que é o cara que me ajuda nessa parte de treino, ele foi abrindo minha cabeça quanto à técnica em treinar, o bom posicionamento, entre outras coisas, tá? Desenvolver o músculo. Eu percebi que eu tinha que ter um rátio ali que fosse possível eu treinar com boa forma, no maior peso possível, e tentar progredir a intensidade o quanto fosse possível pra mim. Então, eu não treino pra pegar o maior peso no dia seguinte, ou no treino seguinte. Eu treino pra executar dentro daquele volume, mas eu vou ficar o tempo todo tentando evoluir a carga naquilo desde que eu não saia de uma boa execução. Em alguns momentos, eu saio de uma boa execução porque no final do exercício vai ficar mais pesado, entre outras coisas. mas eu gosto de ter o máximo de intensidade com o máximo de volume. Em alguns momentos, a gente periodiza também, faz um treino um pouco mais volumoso e menos intenso, pra dar um descanso. na musculatura, principalmente, parte de tecido mole que sofre bastante e eu tenho uma lesão no cotovelo, aí a gente dá um tempo. Mas depois, pra a performance, pra o ganho em si acontecer, é a maior performance possível. Maior intensidade, maior volume junto. O máximo que puder. O que que acontece, então? Tem uma coisa que todo mundo deveria saber, né? O pessoal que tá nos assistindo aí. E assim, um dos motivos que... Eu não me apresentei, tá? Pra quem não tá acostumado a me ver muito na timeline do Lucas e coisa. Eu sou o André Lopes, eu sou o PhD em Ciências do Movimento Humano e eu fiz um trabalho inverso, tá? Eu, com 20 anos de idade, eu tava treinando com os fisiculturistas, os levantadores de peso. Aí eu entrei na faculdade e aí eu me formei e aí eu comecei a fazer o trabalho inverso. Então, eu trabalhava com os... Treinava com os atletas, entrei na faculdade, comecei a inverter até chegar ao PhD. Então, eu sou doutor em Ciências do Movimento Humano, como eu falei pra vocês. E eu tenho essa veia do trabalho com treinamento de força. Eu fui dono de academia, eu trabalhei muito tempo com alguns atletas. Inclusive, eu vou revelar um segredo máximo aqui, tá? Aquele que... Vocês devem conhecer o Vandré Casagrande. O Vandré Casagrande treinava na academia onde eu dava aula. Então, quando ele competiu, isso era meados de 2000, 99 e 2000, ele fez uma competição, ele ficou em segundo lugar, perdeu pro Senzimbra, que é um grande atleta do físico. Eu sei com isso também. Nacionalmente conhecido, etc, etc. Então, eu estou revelando um segredo. O Vandré era cabeludinho, tinha um cabelinho compridinho. E o Vandré já foi monstrão mesmo. Monstrão. Ele tem foto dele, assim, que é de assustar. Ele era violento. E naquela época, ele consumia só gemada. Ele fazia uma gemada e tomava antes do treino. Era o suplemento proteico. Era o suplemento proteico que tinha na época lá. Então, só pra que vocês entendam. Então, assim, eu vou pegar esse gancho do Lucas pra dizer sim, ele está mais do que correto com relação a isso. E a gente, ainda bem, tem atletas que estão estudando, que estão muito, como o Lucas usou uma palavra, estão de cabeça aberta. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. É muito importante pra gente poder trocar algumas informações. Porque, assim, ninguém é dono de toda a verdade existente. Isso é fato. E ninguém tem a condição física e mental de estudar todas as partes. Então, quando você junta várias cabeças, isso faz com que a coisa realmente faça funcionar. Eu, por exemplo, quando eu faço, eu dou assessoria de fisiologia pra seleção brasileira, de judô, e etc, etc, eu sou parte do processo. Tem o treinador, o preparador físico, a nutricionista, o fisioterapeuta. Então, é um grupo grande que acaba trabalhando. E isso é muito importante também ser inserido no fisiculturismo. Você ter o psicólogo, você ter o nutricionista, você ter o treinador, o treinador, muitas vezes, que vivenciou algumas coisas, porque... E aí, eu até anotei aqui, Lucas, eu quero te fazer uma pergunta. Tu estuda hoje educação física, né? E aí, eu queria saber o seguinte, em que que a educação física te ajuda no fisiculturismo? Olha, no fisiculturismo, é bem vago em que ela me ajuda agora no bacharelado, é bastante vago, fora a parte de treinamento mesmo, de biomecânica, um pouco. Mas o curso em si, que o curso, como ele é distribuído aqui no Brasil, ele não tem nada voltado muito para a aula, para a parte de musculação, certo? Ele te entrega um conceito geral, até onde eu estou, ele te entrega um conceito geral, mas ele não é muito voltado. Inclusive, alguns conceitos que são passados lá, se você parar para estudar, você acaba discutindo com o professor e não passa na matéria. Então, é melhor você ficar lá, seguir aquele processo para conseguir o papel, a autorização para poder conseguir fazer. Mas ele não tem muito, não é muito ligado. Se você pegar a sinesiologia e começar a se aprofundar, por si só, você consegue ser um bom profissional, biomecânica, entre outras coisas. mas para a musculação em si, não é muito voltado para isso. E tu acha que eu concordo contigo, eu concordo contigo que existe um afastamento muito grande dos profissionais que estão dando aula, né? E às vezes, claro que a gente não pode nivelar, generalizar, vamos dizer assim, tudo, porque tem alguns professores muito bons, mas existe um grande medo de falar sobre fisiculturismo, né? O fisiculturismo, o fisiculturismo, ele é mais um background do que um esporte, por assim dizer. É um concurso de beleza, como a gente estava conversando antes, e ele é mais um background, ele é mais escondido, e existe mais um preconceito também, pela forma que ele é abordado com as pessoas, é um esporte obscuro, entre aspas. É que, assim, o fisiculturismo, ele tem uma parte, e eu vou falar do fisiculturismo porque outros esportes também tem, mas não é tão trabalhado assim, ele tem uma parte bem dark side, né? Que é a parte de consumo de esteróide anabólicos, de consumo de estimulantes, que muitas vezes essas pessoas que fazem o uso do esporte fisiculturismo, ou do concurso de beleza fisiculturismo, isso é só nomenclatura, chama como quiser, muitas vezes também estão associadas a outras coisas. Você vai ver o cara lá aqui que usa o esteróide anabólico, que frequenta a academia, que é fisiculturista, mas o cara também usa outro tipo de droga, o cara vai na rede, o cara faz outras coisas, ele tem a... E foi um esporte que ele acabou sendo usado como subterfúgio pra usar droga. E é uma coisa que eu pego muito no pé da galera que entra no esporte pelo fundo, que na verdade o esporte, ele segue algumas etapas, entre elas, eu sempre falo que o principal é o treino. Quando eu abro, por exemplo, lá no meu Instagram, eu gosto todo final de semana, faço uma série de perguntas e respostas lá e respondo no que eu posso responder, no que eu não posso responder, eu peço ajuda a outras pessoas que eu sei que entendem mais que eu. E eu percebo que é muito grande a procura por saber dessa parte da upside, exatamente porque o pessoal está entrando no esporte com o subterfúgio de usar esteroides ou usar outras drogas, e não porque há o interesse real no esporte. E isso é danoso para o esporte, para a imagem dele. É, eu lembro muito do que quando eu treinava para competir e coisa, os treinadores, os atletas que estavam ali com a gente diziam assim, não, você não vai tomar nada antes de dois anos de treinamento muito esporte. Existia essa regra, era uma regra que tinha na academia, então dizia, não, enquanto você não tiver explorado todo o teu potencial genético, tem que ter no mínimo 40, 42 centímetros de braço, que isso você alcança tranquilo, sem ter uso do teróiço anabólico. Então, existiam alguns parâmetros muito subjetivos na época, 40, 42, os caras falavam assim, se você não colocar 40 quilos de cada lado no supino, não vem falar comigo sobre a anabólico. É, na academia que eu comecei a treinar, tinha um, na parte de cima dela, na academia tinha uma parte de cima dela, tinha uma mesa de supino, uma barra que tinha duas anilhas de 25 soldadas nela, e você não poderia deitar ali se você não fosse fazer com no mínimo 50 quilos na total junto com a barra, e tinha aquela coisa. Então, a galera falava, assim, e aí, o que é que eu tomo? Quando um grandão chega lá na academia, o que é que eu tomo para ficar sério? Você não fala comigo não, se você não senta ali naquele supino e não faz pelo menos 10. Tinha essa coisa. Então, a galera acabava que dessa forma, que é subjetivo, mas acabava que pegava as etapas, treino, nutrição, e no final, se realmente decidisse que era isso que ele queria fazer, ele ia fazer o uso de esteroides ou não. Muitas vezes, nem precisa. Sim. Então, dentro dessa história existia todo o mito sobre o esteroide anabólico, né? Na época, a gente não tinha tanto acesso a tantas coisas. Aí, se falava do quê? Se falava de hemogenin, deca dura, se falava de deposteron, na época, se falava de estanozolol, chegava muita coisa espanhola de estanozolol no Brasil, né? E assim, o cara falava, não, você vai tomar então, aí treinava lá, você vai tomar uma cartela de hemogenin. Aí, tu ficava todo cagado, né? Porra, uma cartela de hemogenin. Aí, você vai tomar meio por dia pra vir treinar. Então, os caras, os caras iam te segurando, cara. E aquilo ali ia te motivando e tu ia conseguindo crescer e tu ia se desenvolvendo sem atropelar as etapas. Hoje, é óbvio, se eu chegar pra qualquer cara que queira fazer o uso de esteroide anabólico e eu dissei pro cara o seguinte, ó, você vai tomar meio comprimido de hemogenin por dia, o cara ri da minha cara, né? Ele fazia assim, você tá comendo... É verdade. É engraçado essas transições. Existia todo um medo. Na minha época, quando eu entrei na academia, eu vi os caras cochichando assim, é, rapaz, pra ganhar perna, aí você vai ter que tomar estrandom P. Estrandom P é estrogênio. Os caras tomavam estrandom P com duas testões e eles ficavam grandes e gordos, sabe? Ele virava uma coisa grande. Era uma massa grande e não era definido porque ele misturava estrogênio também. Era uma coisa muito louca, mas os caras não não saiam falando um pro outro que tinha que tomar. Era uma coisa mais escondida, era uma coisa pra quem já realmente tinha algum tamanho pra apresentar. Não era assim, você entrou na academia e já tem que tomar. Hoje a galera acha que já tem uma semana de treino, o que é que eu tomo? Aí é um absurdo mesmo. E aí dentro desse contexto assim que a gente nós entendemos que existe um prazo, um prazo fisiológico pra que as coisas aconteçam e assim, o mínimo dos mínimos que eu entendo como fisiologista, como treinador e coisa de ter passado essa parte é que no mínimo um ano de treinamento muito bem feito, muito dedicado, seria o prazo básico pra que alguma coisa pudesse ser eu estenderia para dois anos pra grande maioria das pessoas, pra poder esgotar a possibilidade, porque assim, às vezes você vê as pessoas fazendo uso de suplementos, fazendo uso de esteroide, fazendo uso de técnicas avançadas de treino que me dá uma raiva isso, tem um monte de gente vendendo curso de técnicas avançadas de treinamento de força. Cara, olha só, desculpa, quando cair a tua casa, quando cair a tua casa, todas as pessoas descobrirem a verdade sobre isso, que não existe método de treinamento, o que existe é variação de volume e de intensidade e que volume tem uma relação com intensidade se multiplicado pela carga e quando você faz a prescrição de carga usando 1RM, você vai ter também um parâmetro de intensidade, mas são coisas diferentes que você pode fazer. Então o pessoal fica vendendo, a metodologia rosca 21, ah, legal, cara, mas rosca 21 é superior a um treinamento convencional. Por que ele é superior? Porque tem um volume e acaba tendo uma intensidade maior na nossa intensidade final. Então essa mágica a gente tem que desmistificar, né? Essa mágica não existe, ela não existe. Bem como também não existe você entrar na academia e sair fazendo uso de um monte de suplemento ou esteroide anabólico, mas não tem resultado. Você não vai, você tem o prazo mínimo dos mínimos para que as coisas comecem a fazer muito efeito 12 semanas, que é o prazo neural das coisas, é o prazo neural. Depois disso a gente tem uma curva hipertrófica um pouco maior. Mas antes disso, velho, esquece. Isso são no mínimo três meses de treino e assim, é treino pegado. E eu vou te dizer o seguinte, se você nunca pegou numa barra, com três meses você não consegue fazer um treino pegado. Você não aguenta um treino pegado. Com certeza. Com certeza não. Isso as pessoas têm que entender. É o que o Dre, um amigo meu também, que ele é nutricionista e um atleta, ele só não compete, mas ele é um atleta que é apelidou de treino fofo. É o que as pessoas acham que treino, mas elas vão lá somente fazer exercícios. E inclui nesse treino fofo esse treino avançado. As pessoas acham que sentir queimação no músculo, sentir aquela sensação de acidez, é que estão fazendo um treino muito bom. Na verdade, ela está só acabando com a via energética do músculo e não está tendo o máximo de aproveitamento dele. Aí as pessoas começaram a atribuir essa sensação a um treino bom e não treinam da forma correta. E aí, essas mesmas pessoas acham que ela vai chegar, ela vai estagnar, elas acham que agora só está faltando para ela ficar do tamanho de um fisiculturista o esteroide. E aí, começa tudo errado, porque a pessoa nem explorou o máximo do treino, aí ela faz uma dieta porca, enche a dieta de suplemento sem necessidade, que não tem necessidade para uma pessoa que pode comer normalmente as fontes de proteínas, por exemplo, vindo de carne, de latinhos, etc, ter que usar, por exemplo, um whey protein. Não tem lógica ela fazer isso. E essas pessoas, elas acreditam que naquele pó de proteína tem algo diferente que não tem na dieta sólida. E aí, começa uma série de mitos e as pessoas não entendem porque não evoluem e querem atribuir toda a evolução de um atleta apenas ao recurso a gente. E aí, quando não conseguem o efeito que desejam, eles dizem ah, eu não cresço porque eu não usei anabolizante ou quando usam o anabolizante e não vão ter o efeito porque o treino e a dieta não usam bastante vão dizer que é a genética, não é a genética, a minha genética não é boa para isso. Claro que existem fatores genéticos que vão influenciar, eu já vi isso acontecer, eu já vi gente fazer ciclo de anabolizante e não ganhar meio quilo, velho, sabe, é complicado. E aí são as exceções assim que acontecem, mas elas existem, elas existem. Assim como existe aquele cara que é um ótimo respondedor, vamos dizer assim, existe um Ron Coleman da vida, existe o Bad Responda que é aquele cara que infelizmente ele não vai responder bem. Mas é tão raro como existir um Ron Coleman é raro existir também um cara que seja incompleto Bad Responder. Então, são os atletas da curva, né? Exatamente, totalmente fora, mas uma pessoa normal, com um bom treino, uma boa dieta, sendo natural, ela já vai conseguir muita evolução. E às vezes, muitas pessoas, elas atribuem o uso de ergogênicos à diminuição do trabalho. E na verdade, o atleta, ele usa o ergogênico para trabalhar mais. Exatamente. Não é para o contrário. Eu vou pegar a parte fisiológica agora, então, para pegar, deixa da parte fisiológica. Quando a gente fala, pessoal, vocês estão aí na live, quando nós falamos de treinamento, nós estamos falando de estresse. Se eu pudesse resumir, se eu pudesse resumir a palavra treinamento, o sentido do treinamento em uma palavra só, eu diria veneno. Então, o treinamento nada mais é do que veneno. A diferença entre você tomar uma dose muito grande e tomar uma dose muito pequena é que vai fazer com que você tenha os benefícios do treinamento. Então, se você aplicar demais veneno, ou seja, treinar muito, vai chegar um ponto que o teu organismo não consegue mais evoluir e ele entra num sistema de alarme e aí o teu sistema imunológico cai, você fica gripado, começa a ter várias lesões pontuais, isso não é interessante. O que o anabolizante, o esteroide anabólico faz? Ele aumenta a tua tolerância ao estresse. Então, ele melhora drasticamente a tua questão imunológica, ele aumenta muito a velocidade de recuperação de tecidos duros e tecidos moles, então ele vai ajudar muito o ligamento, entendão, é usado o anabolizante esteroide anabólico para a recuperação de cirurgias, a recuperação de fraturas, então a gente tem isso muito forte. Então a gente precisa entender esse contexto. O anabolizante, ele vai permitir que teu organismo aguente mais tempo porrada, mas mais tempo não significa para sempre, tá? Não é assim, ah, eu vou tomar e vou treinar e vou virar o incrível Hulk. Não é assim que funciona. Vai chegar um momento que você tem que parar. Oi? A evolução, a musculação, a hipergia, ela se torna um processo crônico. Mas se você for inconsequente, você vai chegar num certo limite e você não vai saber o que fazer. Você vai ficar sempre parado naquele limite que você está porque você não está sendo estratégico suficiente. o corpo humano, ele responde a você como uma máquina que ela se adapta a tudo e além de adaptar tudo, ele é feito para armazenar energia e não gastar. Então, se não houver estratégia suficiente, as pessoas vão começar a dar, como se diz aqui, soco em ponta de faca e não vai sair do lugar. Vão conseguir, inclusive, regredir. Acontece com muitos atletas. Eles não têm uma evolução positiva. Com o passar do tempo, você vê um atleta que parece muito bom e depois de um tempo ele começa a regredir porque ele não tem uma estratégia inteligente nem em treinamento, nem em nutrição, inclusive de uso de ergogênicos e ele passa a regredir. Ele continua grande, mas ele começa a regredir e isso ocorre... Perde a qualidade muscular. Perde a qualidade muscular, perde a elasticidade da pele, entre outras coisas. coisas que também vão acontecer com a idade, mas tem atleta que consegue perder isso muito cedo por não ter uma estratégia eficiente. O mais interessante disso é assim, existe uma... Para tudo, existe uma curva de dose e resposta ótimo, que é a menor quantidade de dose para a maior resposta possível. E se você não faz essas ciclagens de treinamento, de dieta, de uso de esteroides anabólicos, a tendência é que você entre num platô de desenvolvimento, como o Lucas falou, e aí você tem que aumentar drasticamente a dose do esteroide anabólico. E quando você começa a aumentar essa dose, a curva da dose começa a subir, há de efeito não subir tanto que entra um fator de risco maior do que convencional. as pessoas entendem assim, se um é bom, imagina o que eu não consigo fazer com três. Não é assim que funciona. Se um é bom, dois é ótimo, três é demais. E aí a curva começa a parar e aí você tem um fator muito importante que é o limitador genético. O limitador genético é onde essa droga vai acabar fazendo o seu efeito negativo. Então você tem algumas pessoas que tem um fígado mais frágil, tem pessoas que tem uma próstata mais frágil, tem pessoas que tem um testículo mais frágil, tem pessoas que tem uma queda de cabelo, tem gente que tem espinha. Então vai depender muito de cada organismo onde ela metaboliza esse esteroide anabólico. Tem gente que tem paralisia de rim, tem gente que não tem nada uma vida inteira. Então são vários aspectos que devem ser considerados. Mas voltando, eu vou para minha próxima pergunta, que é o seguinte, Lucas, tu acha que existe uma segurança de 100% do uso de esteroide anabólico? É possível ter segurança? Não existe, né? Não. Não. 100% eu acho muito difícil. A gente ou tenta buscar o máximo possível de segurança, mas 100% não é seguro. Não é seguro 100%. nem saindo da questão de esteroide, nem o treino é 100% seguro. Pode acontecer acidente e você vai se arriscar de certa forma. Então nem o treino é 100% seguro. A dieta pode não ser 100% segura se você for muito radical nela, não vai ser seguro. Ainda os ergogênios, os esteroides anabolizantes, muito menos. Eu acho que não existe essa coisa de ser 100% seguro. E é bastante irritante, pelo menos para mim, ver que as pessoas do meio defendem os esteroides anabolizantes como se fosse uma evolução à saúde do indivíduo. O esteroide anabolizante está sendo usado ali no esporte para a melhora de performance, não para melhora de saúde. Para melhora de saúde, tem outra de ser usada, não para que é utilizada no esporte. Eu sou professor de farmacologia aplicada ao esporte, então em vários momentos da disciplina eu abordo questões relacionadas a fármacos de forma geral, e aí tem um momento que a gente fala sobre esteroide anabólico, e essa regra, ela não é uma regra exclusiva para esteroides, essa regra é para todos os fármacos. Se nós pegarmos, por exemplo, a bula do paracetamol, a gente vai se assustar pelo dano que ele pode causar, por exemplo, do testigo prático. Então, são várias coisas que a gente tem que entender que não existe medicação segura, e que a medicação, o fármaco, ele foi desenvolvido para tratar algo muito ruim, pior, ou mais, vou botar entre aspas, mais ruim do que o próprio fármaco. Por exemplo, você tomar você tomar um hemogenin, por exemplo, ele é utilizado para anemias profundas, para caquexia no câncer, para fase terminal de HIV, por exemplo. Então, são situações onde eu não estou preocupado se o remédio vai fazer mal, porque aquele cara está morrendo, ele está precisando daquela coisa. Quando você aplica isso em uma pessoa saudável, você inverte o processo. E aí você tem um sujeito 100% saudável e que vai correr o risco dos colaterais do fármaco que ele está usando. Então, isso que as pessoas têm que estar muito claro na cabeça das pessoas. O que o Lucas falou é exatamente isso. Quando você usa o fármaco para performance e não um organismo saudável, você tem benefícios, mas você tem riscos e malefícios associados. E isso se expande para qualquer fármaco que você tome. Se você tomar paracetamol sem precisar, se você tomar aspirina sem precisar, se você tomar antibiótico sem precisar, isso vai te causar um dano, menos ou mais extensivo, mas vai te causar um dano. É a mesma coisa para o esteroide anabólico e obviamente relacionado à dose que se toma com relação a isso. É dose dependente. Eu quero te falar, exatamente, é dose dependente na curva de efeito. A gente sempre diz o seguinte, quando o cara, muitas vezes as pessoas vêm dar aula de farmacologia, eu dei muito tempo aula no pós-graduação de medicina do esporte e nutrologia, eu dava a parte de modulação hormonal por meio da nutrição e o exercício, então eu falava efeitos do exercício físico na parte hormonal, falava da nutrição na parte hormonal e obviamente que caía alguma parte de falar de esteroide anabólico. Muito tempo eu dei essa aula na medicina para a galera e coisa e as pessoas elas precisam entender isso, que existe essa curva de dose e resposta que é um é bom, dois é legal, três é demais e isso é muito recorrente pelas vezes que você já usou a droga. O seu organismo passa a ser resistente a determinados dosagens e tipos de droga. Se você pega um cara que ele treina há cinco, dez anos e nunca usou nenhum tipo de esteroide anabólico o efeito disso do primeiro ciclo é algo sensacional. É muito bom é muito bom e tem um exemplo vivo disso é um cara que eu gosto bastante o Caio Botura ele no começo ele falava que era natural e muitas pessoas perguntavam para mim você acha que ele é realmente natural? Eu falava assim eu acredito que sim ele pode estar mentindo ele tem um ele tinha um físico interessante ele pode estar mentindo mas eu acredito que sim no momento que ele decidiu deixar de ser natural a evolução dele foi muito grande foi bastante notável eu por exemplo quando eu comecei a usar eu comecei a usar depois de quatro anos de treino e desses quatro anos de treino dois pelo menos já foi de estratégia dietética eu já tinha que ter uma estratégia na minha dieta não foi no começo a gente não começa da forma correta mas eu começava a testar as coisas entre outras coisas e eu tive uma evolução interessante nesses quatro anos meu no final desses quatro anos muita gente achava que eu já usava e aí quando eu comecei a usar eu também tinha uma evolução muito grande e é muito mais notável quando a pessoa já tem ajustado os outros pontos que é o treinamento e a parte dietética do que uma pessoa que começa do nada e essa pessoa que começa do nada depois que ela começa a subir a dose ela parece que não desenvolve como aquele cara que teve aquela base construída natural que treinou de verdade que já é um indivíduo que sabe estimular o músculo para o crescimento e já sabe como nutrir também então eu acredito que quem pula essas etapas ele acaba prejudicando a evolução que ele quer ter de certa forma de forma de 100% das vezes ele prejudica a evolução que ele poderia ter se ele tivesse construído uma base melhor existe uma questão anatômica também você ter ligamentos mais fortes a cartilagem está mais forte o tendão está mais forte e isso demanda tempo são estruturas pouco irrigadas e que demandam tempo de trabalho eu já vi a gente por exemplo fazer o uso de esteroide anabólico precocemente e gerar lesões bem graves de rompimento de ligamento de pendão porque o músculo ventre fica muito forte com potencial muito grande mas as estruturas não contráteis acabam não sendo trabalhadas de maneira adequada isso assim como o SNC também a pessoa que não tem um certo tempo de treino o cérebro ele ainda não está completamente ligado ao músculo ele não sabe por exemplo se você tem exemplificando no seu braço 300 fibras seu cérebro ele está habituado a usar 100 e a partir do momento que você vai treinando e você vai ganhando consciência corporal você vai a cada dia recrutando mais fibras então você consegue ativar o músculo com o tempo que você vai treinando que você vai instruindo o seu cérebro a fazer aquilo e aí o cara que ele não tem ainda essa parte a evolução dele vai ficar comprometida porque ele não está ativando o músculo inteiro para fazer o exercício para dar o estímulo do crescimento por isso que eu sempre bato na tecla que o treino é o principal para o cara que quer hipertrofia ou que quer se tornar um atleta de fisiculturismo isso isso tem assim falando sobre isso já me vem na cabeça algumas coisas que a gente já sabe na ciência e que tu enxerga muito isso na prática obviamente que tu já deve ter lido também sobre isso que é a questão da coativação quando um atleta quando um aluno chega na academia ele vai fazer um treinamento com barra por exemplo e esse treinamento é para o bíceps ele ativa o bíceps e o tríceps ao mesmo tempo então ele ainda não tem a consciência de relaxar o tríceps e permitir uma contração apenas do bíceps e como isso se torna um detalhe muito importante que é a consciência corporal aquela coisa de você ter assim olha só eu vou forçar o meu peitoral esquerdo e você conseguir mexer apenas o peitoral esquerdo são coisas que o tempo vai te dando também e essa consciência corporal permite o atleta também policiar se aquele exercício que ele está fazendo está ativando o motor primário se está com os sinergistas porque daqui a pouco o cara está fazendo um bíceps e está sentindo até a panturrilha crescer lá de tão desorganizado é muito comum é verdade essas coisas são bem bem interessantes então assim uma outra coisa que eu quero que o pessoal tenha essa consciência tu acredita que alguém possa entrar em nível competitivo hoje no fisiculturismo sem o uso de esteroides sem o uso de fármacos de forma geral eu acredito que não a não ser que houvesse aqueles pontinhos fora da curva para aparecer e competir com o o o o o que é apresentado no palco hoje é muito difícil você competir natural a não ser que você tivesse uma federação que organizasse só competidores naturais mas hoje um cara natural é muito difícil competir e poderia acontecer se houvesse pessoas com genéticas maravilhosas e tivesse um bom treino por um bom tempo mais tempo do que quem usa para conseguir competir em um nível que fosse possível disputar para ganhar ele pode competir até do jeito que ele quiser então a gente compete de qualquer forma mas para ele ter nível competitivo eu acho que é muito difícil ele fazer isso sem os recursos ergogênicos pelo cenário que é apresentado aqui aqui no Brasil e no mundo claro assim eu vou eu vou tu me corrija se eu tiver muito torto dentro disso que tu está mais na prática do que eu com relação a isso mas hoje um competidor ele vai ter que fazer obviamente o uso de sais de testosterona testosterona vai estar no contexto de farmacologia ele vai ter que fazer o uso de hormônio do crescimento ele vai ter que fazer o uso de insulina ele vai ter que fazer o uso de hormônios da tireoide mais alguma coisa que eu poderia colocar aí isso em etapas para início do o competidor amador para início ele vai utilizar testosterona e derivados para digamos ele começar a querer ser um atleta profissional eu diria que já entraria os tireoideanos já já entraria e também o GH e a insulina é muito difícil que ele passe para o nível que os profissionais hoje sem as categorias mais que agora voltou a classic physique podem retirar a insulina do jogo mas para o bodybuild open que é a categoria de peso livre ou a 212 que é até 96 quilos para nós baixinhos ela precisa sim do uso de GH em combo com a insulina e de tireoideanos também para secar agora o nível amador digamos até nível nacional é possível sim somente com esteroides os derivados de testosterona e a própria testosterona agora passando disso um atleta que tem pretensão em se tornar profissional ele vai ter que usar tanto tireoideanos vai usar estimulantes GH e insulina em combo também para conseguir passar para esse nível que é o que a gente chama de FRIQ é o que a gente não consegue somente com os esteroides anabolizantes precisa vir com apoio desses outros artifícios vamos listar em termos de periculosidade em termos de saúde dessas drogas que a gente falou eu não coloquei o diurético mas eu coloco o diurético agora dentro dessas drogas nós falamos sobre diurético T3 GH insulina e testosterona e seus derivados dessas 5 drogas me dá a escala de perigo delas perigo número 1 a mais perigosa diurético diurético é a mais perigosa diurético ele é muito seguro quando ele é usado por quem precisa por quem precisa de diurético o diurético é muito seguro mas o uso do diurético no esporte ele é feito quando o atleta já tem um percentual de gordura baixo e pouca água então o atleta ele está passando do pouco para muito pouco então essa dose aí ela é muito arriscada se você passar um pouco você pode ter sérios problemas com o atleta já aconteceu já aconteceu já aconteceu já aconteceu de gente ter problema renal já aconteceu de gente ter câmbio tem gente que o balanço eletrolítico ele fica desorganizado de tal forma que a pessoa não consegue mais mexer as pernas por exemplo e não compete e passa semanas até recuperar então no quesito de periculosidade eu colocaria em primeiro lugar os diuréticos depois eu colocaria a insulina a insulina pelo problema da hipoglicemia um erro na dose pode ser fatal é rápido um erro na dose caixão e diurético insulina depois viriam os estimulantes né porque sobrecarga sobrecarrega muito o sistema cardíaco né o sistema cardíaco vai embora com estimulantes principalmente em pessoas que não entendem ou atletas também que não entendem que o estimulante no esporte ele está na reta final exatamente como o diurético ele está naquele momento em que você já está seco você já está magro com um percentual de gordura baixo e você quer passar para um momento com um percentual mais baixo ainda muito baixo então atletas ou pessoas que de uso recreativo que usam ele a longo prazo eles vão conseguir grandes problemas e muitas vezes são problemas silenciosos e quando vem a tona já é tarde demais para tratar e eu acho que em último lugar vem os esteroides anabolizantes a não ser que o cara seja bastante abuser mesmo para conseguir grandes problemas com eles mas também eles vão causar problemas cardíacos e problemas renais também que eu acho que são o que mais pesa o pessoal usa esteroide e acha que é o fígado que vai sofrer o fígado também sofre mas o fígado se recupera o coração e o rim não o coração e o rim se você levar eles longe demais não tem como você voltar atrás e fazer alguma coisa muitas vezes o atleta ele se enche por exemplo de esteroide oral e chega um ponto que o fígado pede arrego então ele para e o fígado retoma faz tudo direitinho e volta a funcionar coração e rim provavelmente ele vai ter esse problema para sempre não tem como alguns trabalhos tem mostrado atrasos de de condução elétrica hipertrofia de câmaras cardíacas destruição de néfrons no rim e a gente tem que entender o seguinte que rim dificilmente ele dói o rim ele não vai provocar uma dor a não ser que ele tenha uma pedrinha e se você tem pedra nos rins é legal é o menor problema que você pode ter um cálculo exatamente é o menor problema é o que mais dói é o que mais dói mas é o menor problema que você pode ter é o menor problema e o rim ele perde muito a funcionabilidade com a idade para que vocês possam ter uma ideia após os 70 80 anos obrigatoriamente nós vamos ter no máximo 50% do funcionamento então o rim é uma coisa muito delicada as pessoas geralmente morrem de falência múltipla de órgãos porque o rim parou o rim para e ele começa toda uma cascata de problema e aí você vai ter lá o estresse e vai acabar morrendo não eu concordo contigo eu colocaria porque assim o GH de forma geral ele tem um risco se tu já tiveres alguma coisa instalada se tu já está com alguma coisa aí não tem como buscar mas assim a testosterona geralmente ela vai te dar um problema a médio e longo prazo ela tem um efeito muito grande em sistema cardiovascular não só o coração mas também ela é uma promotora de placa de ateroma tem trabalhos mostrando essa relação ela vai talvez te dar algum problema de atrofia de testículo dependendo das quantidades e tempos que você fizer o uso dela uma intoxicação aguda no fígado que é pouco provável é raro isso acontecer muito raro isso agora mas aí o cara teria essa merda tomando uma cachaça é meio que foda mas tipo assim eu concordo que diurético é arriscado pra caramba porque é muito rápido a insulina é muito rápido o efeito dela e eu colocaria o T3 também como sendo bem perigoso bem perigoso o T3 eu encaixei ali junto com os estimulantes ele não é um adrenético mas também ele é bem perigoso parte de cardíaca também pode fazer bastante estrago muita gente consegue com o uso muita gente volta ao normal é comum você fazer o uso parar e sua tirela de voltar ao normal mas tem pessoas que podem ser sorteados e depois do uso ter que ficar continuar usando porque nunca vai voltar a produzir normalmente isso vai impactar no metabolismo e talvez não consiga mais ser por exemplo um atleta porque se você conseguir destruir o seu metabolismo acontece muito com mulher eu não sei explicar porque mas mulheres elas tem uma sensibilidade e se você prejudicar uma dela pode ser a última vez que você prejudica porque ele nunca mais vai voltar a ser como antes muitas atletas elas fazem protocolos inclusive dietéticos muito radicais depois de um tempo ela não consegue evoluir ou não consegue voltar para o percentual de gordura que ela conseguia antes e é muito difícil voltar ao normal mas algumas conseguem outras provavelmente vão sempre estar com aquele déficit ali e nunca vão voltar a ser como era antes Existe uma coisa as pessoas elas entendem exercício como sendo sempre uma coisa boa e em muitos casos quando você trabalha com rende trabalha com uma faixa de exercício ali de intensidade de volume sim ela pode ser muito boa para o resto da sua vida mas atletas de forma geral eles sempre vão sofrer com consequências do treinamento do exercício físico de forma geral por exemplo maratonistas existem casos que a tireoide para de funcionar por quê? porque a maratonista estimula demais a tireoide para ter o ganho de capacidade aeróbica mitocondrial e coisa então acaba fazendo um dano irreversível para a tireoide eu te pergunto o seguinte dentro desse porque assim olha só Lucas nós estamos com 56 minutos de live o Instagram vai nos cortar 4 minutos isso ele vai nos cortar em 4 minutos o que eu proponho e aí eu vou perguntar para a galera que está nos assistindo eu proponho que a gente interrompa a live e abra mais uma hora porque a gente está eu estou gostando do papo e aí eu quero ver com quem eu quero ver com quem está assistindo se o pessoal comenta aí se quer que a gente continue a live ou a gente termina por aí comenta aí com a gente e a gente vai ver aí o pessoal se está comentando ou não aí na próxima live a gente já começa a abrir mais para perguntas para o pessoal também participar e a gente ir respondendo as mais relevantes beleza até porque a gente a gente conversou aqui só coisa light por enquanto foi só coisa light a gente não falou nada de mito a gente só falou verdades aqui coisas pessoal antes de terminar assim eu tenho uma recomendação para vocês para quem quiser começar a ler alguma coisa o mundo anabólico não sei se tu já viu esse livro aqui Lucas é um livro bem ele é um bem interessante é do Zenil do Moura ele fez essa revisão aqui é dele quem fez o prefácio dele foi o De Rose o médico do COI então é bem interessante eu li essa edição que eu tenho é uma edição de 2003 então em 2003 eu já lia sobre esteroides anabólicos e tudo mais mas tem mas tem mais novas edições mais novas claro que também tem o livro do Dudu Aluc que ele é um viado pode dizer para ele você que está assistindo aí ele é ele é viado porque ele está me devendo a porra desse livro que ele não me mandou ainda é um viado ele só falta ele querer que eu compre o livro dele é só o que faltava eu tenho uma mágoa muito grande com o Dudu e eu só perdoei porque ele me deu o livro então eu estou criando essa mágoa com ele também eu quero ler esse livro para dar uma olhada eu gostei bastante dos dois gostei bastante e ele é praticamente um manual ele pega tudo e coloca ali mastigadinho para a maioria das pessoas quem não tem interesse de procurar as coisas soltas é um bom livro para aprender é bastante interessante show de bola eu vou pegar então vamos lá galera então a gente vai continuar a live beleza o que eu vou fazer agora fiquem espertos aí eu vou encerrar essa aqui eu vou salvar essa live para 24 horas eu vou salvar essa live no meu celular e a gente abre uma nova beleza já voltamos já voltamos e aí eu vou salvar eu vou salvar